Animais soltos nas ruas, sem coleiras, sem identificação, porém, encontram abrigo e proteção na PIPA, Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais, uma organização não governamental que há anos vem desenvolvendo esse trabalho. É reconhecida como de utilidade pública estadual e municipal, mas para continuar desenvolvendo esse trabalho, a PIPA precisa de doações, doações que estão escassas neste período do ano. O ministro de colégios, as pessoas que são até sócias daqui, que nos ajudam, deixam de doar o que doavam sempre, justamente pelo aumento das despesas em casa, isso a gente também compreende. Mas a questão é que o abrigo não pode parar, os animais precisam ser alimentados todo dia. A PIPA, em nenhum todo, precisa ser limpa totalmente, todo santo dia, de manhã, de tarde e início da noite. Então, há um grande gasto em material de limpeza, há um consumo maior de alimentação por conta também do abandono no final do ano, por conta das sérias que as pessoas acham que devem jogar os animais aqui. Então, são inúmeras questões que fazem a nossa abriga aumentar as despesas. E nós estamos numa situação muito séria financeiramente também, por conta de tudo isso. Quem quiser ajudar a PIPA a fortalecer cada vez mais esse importante trabalho social, anote essas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, Agência 0855, Operação 013, Conta Poupança 83090, dígito 0. Banco do Brasil, Agência 3507, dígito 6, Conta Corrente 57615, dígito 8. Banco Santander, Agência 4326, Conta Corrente 13000087, dígito 4. Se preferir ajudar de outra maneira, além da ajuda financeira, a coordenadora do abrigo diz como. As pessoas podem trazer no abrigo material de limpeza, rações para cães e gatos, tanto adultos como filhotes. E podem deixar também em alguns pets da Zona Leste, nos avisando onde está, que a gente vai pegar.